A Advocacia PCD é um escritório que luta pelos direitos da pessoa com deficiência, com grande experiência na luta e defesa dos seus direitos, como isenção de IPVA para carros que perderam o direito ou carros acima do teto estabelecido, isenção de IPI ou isenção de CMS com possibilidade de venda antes do prazo e também alvará de compra e venda de veículos no caso de PCDs menores de idade. Então não perca tempo, procure a Advocacia PCD, tem na tela os dois telefones, você pode ligar ou mandar mensagem que eles podem te ajudar a ter de volta o seu benefício. Eu sou Nelson, esse é o Canal Mundo Alto, espero que você esteja muito bem e esse daqui é o Compass Blackhawk, 272 cavalos de potência, 40 kg de torque com preço acessível. Pelo que entrega, não tem concorrente no mercado para pegar esse carro não. Vamos conhecer o que trouxe de novidade a Jeep para esse e para as outras, vocês também vão pincelar um pouco no longitude, no esporte, conto para você depois da vinheta. Eu estou na Fiat Ventuno do Seasa para dar esse presente para você, falar dele que é o Pulse Drive, mas não sou eu que vou falar, vou chamar o especialista, vem cá Jorge. Fala, tudo bom? Ele está aqui, Jorge, da Fiat Ventuno do Seasa para falar sobre as condições dessa nave, Jorge. Eu quero convidar você para nos visitar em uma das nossas lojas Fiat Ventuno, este é o carro mais econômico da categoria, o seu preço, 112 mil. Para você que já tem as cartas, nós temos algumas unidades na fábrica para faturamento. Por apenas 86 mil reais e um voucher de 2.500 reais para você usar no acessórios. Espera aí, de 112 para 86 você ganha 2 mil? 2.500 reais para você que está assistindo esse vídeo, você vai dar um clique lá, vai acompanhar e vai me procurar. Se eu quiser colocar banco de couro, posso? Pode, você pode usar esse voucher para colocar banco de couro, friso lateral, insufilme anti-vandalismo e muito mais. Vamos falar um pouquinho do carro? Vamos falar do carro. Esse tem ar-condicionado digital, 4 airbags, câmbio CVT com 107 cavalos, sequencial de 7 marchas, os 4 vidro elétrico, trava elétrica, trava automática, chave canivete, telecomando. Você vai ter também o módulo de conforto para subir e descer os vidros. Agora eu quero te convidar para olhar o carro por dentro. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Pessoal, então vindo aqui do painel, nós temos aqui computador de bordo, piloto automático, módulo esporte, nós temos aqui a multimídia de 8.4 polegadas, este é o câmbio CVT com 7 marchas, esse é um carro que também tem um 4x2, para você que gosta de off-road. Nós temos dois airbags frontais, dois airbags pescoço, um apoia-abraço, o acabamento mais sofisticado da categoria. E esse carro, ele tem 370 litros de porta-mala, os 4 vidro elétrico, trava elétrica, retrovisor elétrico. E agora eu volto a palavra para o nosso amigo. É isso aí, não perde a oportunidade. Fiat Ventura do Seasa, mas tem outras lojas que você pode entrar em contato. Jorge, qual telefone que quiser falar com você? 99-327-6683, 99-327-6683, DVD11, Fiat Ventura do Seasa. Não perde a oportunidade, vem para cá. Vem comigo. Primeiramente, antes de mais nada, espero que você esteja muito bem, que Deus abençoe a sua vida, seus planos e todos os seus sonhos. Eu estou aqui na Jeep da Lugia do Seasa, aqui em São Paulo, hoje, para fazer algumas gravações, as novidades, os lançamentos que a Jeep está trazendo. Falei de 5 anos de garantia para quem tem o carro que está comprando agora, 5 anos de garantia para a PCD, 5 anos de garantia para quem tem 1.3 usado. E um dos lançamentos, dois dos lançamentos, essa dobradinha aqui, vamos mostrar os dois já. Compas, com motor 2.0 turbo e Overland, ou Overland, Commander 2.0 turbo. Você só tem que ter um pouquinho de paciência hoje comigo, porque a concessionária está lotada, repleta, todo mundo conhecendo os carros, vendo os carros. E eu vou mostrar tudo para você. Primeiramente, vamos começar com o Compass, que é o carro que eu tenho, não esse, mas é o que eu tenho. Algumas coisas mudaram na configuração desse veículo. Uma mudança que a gente percebe já de cara, na frente, é a adoção desse novo desenho da grade frontal. Para você ter ideia, esse daqui está com os risquinhos de assim, na horizontal, e a outra versão ele tinha... Vou mostrar aqui para vocês, as novas rodas da geração da 2025, ele tinha como se fossem umas colmeiasinhas, está vendo? Isso daqui mudou, mudou no Compass. A versão com motor Hurricane 4 é essa daí. Vale lembrar, isso daqui é um série S, mas linha 2025 do Compass estreia no jogo de rodas, tá? Mas aqui já é uma nova roda, não tem outras versões aqui para eu mostrar para você, 2025, mas eu tenho essa daqui. Esse daqui tem os detalhes da grade frontal, também, com esse ocre aqui, não sei que cor que é essa, mas é bonita. Detalhes Black Piano, na colmeia do farol de neblina. A gente já percebe aqui embaixo, sensor de estacionamento e radar. Lá em cima, jogo de câmeras. Lateralmente, o carro é um Compass, né? Tradicionalzão. Mas chama atenção? Vamos lá, o que chama atenção? Pois é, o vermelho. Nós temos aqui rodas 19 polegadas, pintadas de preto. Desenho novo para essa versão, tá? Tá nessa daqui e tá também no Commander, a mesma roda, com pinças vermelhas. Ah, mas é a pinça que é vermelha? Não, o freio também foi redimensionado, porque agora essa nave conta com 272 cavalos de potência. Vale lembrar que ele também vem com o pack dark, né? Loguinho cinza, inscrição do nome cinza, retrovisor preto, teto preto, chave do tipo presencial. Na traseira, a gente encontra a mesma traseira do Compass, né? Mesma iluminação. O que vai mudar é na saída de escapamento. Duas saídas é a inscrição Black Hawk internamente, que muda também. Vamos ver aqui, ó. Na porta, o mesmo desenho, couro preto, tem um Twitter a mais, é em som especial. Temos aqui, teto preto, bancos, couro preto, detalhe, couro e alcântara. Pô, esse acabamento top, viu? Aqui traz, saída USB do tipo C e do tipo A, saída de ar-condicionado, tradicional, como o de sempre. Na frente, vamos lá. A gente já encontra aqui, tá? Bancos elétricos, ajuste de banco elétrico. Só vou deitar o banco um pouco pra trás aqui. Na porta, couro preto, soft touch, como todo, Compass. Detalhe Black Piano. O som da Beats, assinatura da Beats. Então, você sabe que tem um som premium, especial. No volante aqui, ó, tirar esse plastiquinho aqui pra conseguir mostrar melhor pra vocês. Nós temos menu aqui do, da tela digital, né? Então, é um painel digital que tem lá. Os menus aqui da tela. Só acender ali, a chave não tá aqui, mas deixa eu acender ali. Ele vem com pacote ADAS de segunda geração, tá? Então, esse ADAS de segunda geração tem o frenagem automática de emergência, tem o alerta de permanência em faixa, tem o direção autônoma assistida, tem o ACC, piloto automático adaptativo. Tem tudo nesse carro aqui. Tem pedal shift, tá? Farol com sensor crepuscular automático. Vidros com limpeza automática, multimídia de 10 polegadas, tem aqui controle de tração e estabilidade, alerta de permanência em faixa, estacionamento autônomo. Tem tudo nesse carro aqui. Acabamento. Soft touch, couro no painel. Esse desenho aqui, ó, muito bonito, parece um aço escovado aqui. Bancos exclusivos da versão Blackhawk, né? Carregador de celular por indução. Saídas também USB, ar-condicionado digital dual zone. Hold 4x4, trava de direção diferencial, 4x4 reduzida. Seletor aqui de tração, do modo de condução. Cara, tá fantástico esse carro. Retrovisor fotocrômico, teto solar panorâmico, né? Que abre, panorâmico. É muito completo, muito completo. Esse carro hoje já foi anunciado por 280 mil, tá? Esse modelo aqui. Em breve saem as condições pra PCD, com bônus de montadora disponível, mesmo passando do teto. E a mesma coisa que a gente encontra nesse daqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos abrir o capu dele? Porque esse aqui, o que vai mudar, é que esses aqui são sete lugares e tem alcântara no painel. Mas, ó, o Commander segue a mesma, o mesmo padrão. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, é o que está aqui embaixo. Do capu, só aguenta aí, gente. Olha o teto rapidinho aí, enquanto... O capu do Compass é um capu bem pesado, bem estruturado. Esse é o novo motor, né? Olha o tamanho até onde ele vem. Que é a manta acústica. Motor bitelo, motor grande. Então você vê que é um motor que salta até aqui em cima. Motor 2.0 turbo. Que é o mesmo motor, é o Hurricane 4. Ele está compartilhando esse motor aqui no Compass, no Commander e na Dodge, na Rampage, né? Na Rampage. Olha o turbinona aqui. Essa turbina aqui, você vê a diferença do tamanho dela pra 1.3, né? Uma turbina bem saliente. Que range aí, né? Ele é só gasolina, vale lembrar, só gasolina. 272 cavalos de potência e 40 quilos de torque. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, o consumo, né? 8.3 na gasolina na cidade e 11 na rodovia. Pô, faz facilmente 13, 14, certeza. Outra coisa que mudou aqui foi o câmbio. O câmbio agora é o tipo ZF, de 9 velocidades. Pois é. Tá bitelo esse carro, hein? Tá bitelo. A Jeep veio pra mostrar aqui. De 0 a UAU em segundos. Estão falando que faz em 7 segundos. De 0 a 100, 7 segundos, tá? É fantástico esse carro, né? Então, ó. Hurricane, 9 marchas, 272, 40 quilos de torque, 4x4. Tudo isso que eu falei pra vocês. O carro tá bem interessante. Quer que eu faça um vídeo do test drive? Manda aí no comentário. Fala, faz o test drive, Nelson, que eu faço. Mais uma vez, eu sou o Nelson. Seu canal Mundo Alto, ó. Tchau. Grupo Daruji, tô aqui na Jeep. Jean. Boa. Se eu tiver CNPJ, produtor rural, venda especial, o que eu faço aqui no Grupo Daruji? Tem algo especial pra mim? Aqui é a sua casa. Por quê? Todo atendimento especializado na venda direta, a Daruji tem. Desde os primeiros passos, né, Jean? Desde os primeiros passos. Suporte. Então, você tem um CNPJ, quer saber como é que funciona essa venda? Vem. Você, PCD, quer, assim, tenho dúvida, quero tirar todas as dúvidas. Às vezes você nem sabe que tem esse direito. É um lugar certo. Tudo num lugar só. E aqui, ó, um carro pra você. Olha que lindo carro. PCD. Com isenção total. Tá valendo. E quer mais, pessoal? A linha 2025 do Compass chegou. Tá escondidinha aqui, ó. Sábado é o lançamento oficial e a boa notícia, você, PCD, o Compass 25 vai voltar. O Compass vai voltar, olha que beleza, hein? Seis endereços, Grupo Daruji, vem pra cá. Vem.